Xipalapala Info, edição 10 de julho. No âmbito do apoio à prevenção e combate à Covid-19 em pessoas com deficiência, a TV Surdo distribuiu na primeira semana de julho 300 máscaras de proteção a igual número de pessoas com deficiência auditiva na cidade da Beira, província de Sofala. As máscaras foram oferecidas pelo movimento Mós com Vida, um grupo de amigos que produz máscaras e distribui-as gratuitamente. Estima-se que 39 milhões de pessoas em todo o mundo sofram de cegueira e que 246 milhões possuam algum distúrbio que provoca a perda moderada ou severa da visão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 75% dos problemas que afetam a visão poderiam ser evitados ou curados caso fossem diagnosticados atempadamente. O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana disse ontem, 9 de julho, que a pandemia está a atingir uma velocidade acelerada em África, apelando ao uso generalizado da máscara de proteção. A África ultrapassou meio milhão de casos e conta atualmente com 12 mil mortes. Sabia que o reforço de pequenas atitudes diárias pode prevenir alguns problemas de visão? Para aumentar uma boa saúde dos olhos, é importante visitar periodicamente o oftalmologista, evitar o uso excessivo do celular, televisor e computador, pois a luz emitida pelos aparelhos prejudica a vista. Os olhos também precisam de descansar. Também é importante piscar com mais frequência para lubrificar os olhos, fazer pausas e olhar para um local distante. Legenda Adriana Zanotto